Nem o lançamento do foguete do set, nem a questão do set com a paradigma e nem mesmo o retorno da ordem imaginária. O maior acontecimento dessa temporada é, sem dúvida, a chegada do Climbo. E eu acho que maior é a palavra certa, né? Tá pau ali com torres tortas. Todo mundo se encantando por esse animal monstruoso e igualmente fofinho. Mas a verdade é que existem coisas por trás da sua existência, existem conexão desse ser com outros acontecimentos na história. Por incrível que pareça, galera, ele tem uma representação da história, né? Uma coisa que muitos estão ignorando. Mas vocês vão ver nesse vídeo como tudo se encaixa, cara. Eu tenho certeza que você vai pirar. Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS. Sejam todos muito bem-vindos ao meu universo, né? E o Climbo realmente já chegou chamando muita atenção na comunidade. O vídeo do Derp lá ficou em alta, cara, né? Nos vídeos gerais do YouTube. Era um vídeo sobre o Climbo. Se eu te falar que ele tem uma relação com o Rei do Gelo, você acreditaria, cara? Parece um pouco forçado, né? Parece que só porque ele é uma criatura glacial, a gente quer relacionar ele com o Rei do Gelo, porque a gente gosta muito do Rei do Gelo. Mas não, cara. Realmente, analisando a sua origem, analisando as pistas que a gente tem, que estão atualmente no jogo, né? Não é só viagem na maionese. Vocês vão ver que isso aqui realmente faz muito sentido, realmente tem muito fundamento. Eu não vou enrolar demais, não, cara. Só deixa o like aí e seguindo com o tema. Aqui é assim, cara. Papum! E vamos lá, né, gente? Eu acredito que todo mundo sabe que o Climbo não surgiu do nada, né? Eles estavam ali congelados durante toda a temporada. A gente já sabia disso, né? A gente já tinha visto essa criatura no trailer. Eu não achei que ele fosse tão grande assim. Eu acho que ninguém esperava que ele fosse tão grande. Aqueles montinhos de gelo ali realmente não parecia ser tão grande. Mas aí a neve foi derretendo, né, cara? Torres Tortas voltou pro jogo. Juntamente com as Tons, agora nós também temos essas criaturas. Mas Dez, realmente tem mais coisa pra se falar desse animal? Tem, cara. Tem, né? Na verdade, vocês vão ver como tudo se encaixa. Tem muito mais a explorar. De cara, a gente consegue perceber uma semelhança dessa criatura com uma outra criatura, né? Pra quem não se lembra ou pra quem não sabe, né? Não jogou lá no capítulo 1. O Climbo não foi o primeiro monstro que esteve congelado dentro do jogo. Claro que aqui eu estou falando do monstro Katos. Lá na temporada 7 do Pico Polar, a gente tinha ali uma criatura. Na época, a gente ainda não sabia disso, né? Essa criatura só foi revelada após a erupção do vulcão. No evento de abertura do cofre, cara. No fim da temporada 8. Onde o Pico foi atingido e a partir daí o gelo começou a derreter. E consequentemente, né? A criatura acordar. Ela já estava acordada, né? Ficava com os olhinhos mexendo ali antes do Pico acabar de derreter, cara. Era tenebroso. Na temporada 9, ele despertou de vez e o resto você já sabe, né? Tivemos aquela briga maravilhosa cinematográfica desse monstro com o robô Mac. Apesar do processo de congelamento do Katos ser diferente do Climbo, cara. Vocês acham que é uma coincidência o esqueleto do Katos chegar no jogo exatamente no mesmo dia do que o Climbo? Tá vendo como é que não é só coincidência, cara, né? Coisa da minha cabeça ou não. As duas criaturas que já foram congeladas na história do Fortnite chegam ali no jogo no mesmo dia. A Epic está tentando mostrar pra gente uma coisa que tem a ver com a outra. Ambos são monstros graciais, né? E por isso eu arrisco dizer que ambos vieram do mesmo lugar. E é justamente esse o ponto importante, porque como eu já disse aqui, né? No começo da ilha, os Climbo já estavam aqui, eles estavam ali congelados. Então a gente não tem muita informação pra gente falar de onde ele pode ter vindo. Mas se ele veio do mesmo lugar do Katos, a gente pode falar de onde o Katos veio, cara, né? E isso dá pra teorizar, porque o Katos não estava no início do capítulo 1. Ele veio juntamente com o Pico Polar na temporada 7. E quem trouxe o Pico Polar, quem trouxe a nevasse, quem trouxe aquele grande iceberg que a gente viu no trailer, inclusive, né? Aquilo não estava no mapa, aquilo realmente foi trazido por uma força, né? Por um ser. Aqui eu estou falando do Rei do Gelo, galera, né? O tão aclamado Rei do Gelo. Agora as coisas começam a ficar ainda mais interessantes, galera, né? Mas eu não sei se você percebeu, esse tipo de vídeo aqui dá muito trabalho, né? Tem que dar aquela vasculhada, tem que pegar muitas pistas, muitos easter eggs, fazer aquela conexão. E eu gostaria de pedir, cara, se você gosta que eu passe aqui pra você me apoiar com a tag Universo 10 tudo junto, valoriza demais, cara. É a melhor forma de você me valorizar. Olha só essas pessoas aqui, cara, né? Essa galera aí e a galera que está me ajudando, né? São esses os últimos apoiadores. Alguns deles, né? Nem todos me marcam. Só de me apoiar você me ajuda, né? Mas se você quiser que seu nome apareça aqui, você pode mandar um print pra mim lá no Twitter, né? Mostrando o que você comprou. Olha o Twitter aparecendo aqui embaixo, cara. Ou então lá no Discord, está aqui na descrição. Tem um lugar lá pra isso, né? Só você mandar o print lá e aí o seu nome vai aparecer nessa lista, galera. E sem essa galera aqui, eu não estaria mais no YouTube. Eu não teria como sobreviver aqui com o canal. Realmente é bom saber que eu posso contar com essa galerinha, né? Eu fico feliz de ver todos os dias esses nomes aí bonitos. A galera top de linha, né? Mas vamos lá, cara. Vamos falar agora do Rei do Gelo. Ninguém nunca se perguntou de onde ele veio, né? De onde que ele trouxe toda essa nevasca. E sim, ele tem que ter vindo de algum lugar. Isso já foi revelado nas HQs. Os personagens existentes no Fortnite. Cada um veio de uma realidade diferente. Existe um mundo pra aquelas skins de comidas. Existe um mundo pra Renegade, né? Ela vem de um lugar onde ela é uma piloto de avião. Existe um mundo do Peixoto, cara. Onde todos têm aquela mesma semelhança, né? O Peixoto tem família. Todas as informações foram reveladas nas HQs do Batman, né? Tanto na HQ Batman Fundação, quanto no Batman.0 também. Então sim, né? O Rei do Gelo veio de algum lugar. Ele veio trazendo essa nevasca. Consequentemente, ele trouxe também o Monstro Catos, que provavelmente é dessa realidade. Imagina que é uma realidade toda congelada. O planeta todo congelado, né? E devido a essa conexão, eu acredito que o Krimbo também veio desse mesmo lugar, né? Da mesma realidade do Rei do Gelo. E é claro que não parou por aqui, cara, né? Existem mais coisas que se conectam com essa história. Eu não sei se vocês lembram, mas o primeiro personagem que nós vimos chegando ali na temporada 7 foi o Sargento Inverno. Ele chegou ali junto com a nevasca, né? Na linha de frente. E vai falar que foi coincidência eles trazerem justamente ele pra essa ilha agora do capítulo 3. Pra quem não se lembra, né? Ele protagonizou o Natal, cara. De tantos personagens natalinos que a gente tem, né? São vários. São inúmeros. Já tivemos outros natais depois disso também, né? Mas justamente nesse Natal, no capítulo 3, trouxeram o Sargento Invernal que veio ali junto com as geleiras trazidas pelo Rei do Gelo. E uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, cara, eu não sei se você reparou, mas no trailer do Homem-Aranha, né? Aquele Homem-Aranha do UCM, ele tratou o Sargento Inverno como se ele fosse um vilão. Ele falou, alguém tem que parar esse cara, né? Realmente a Epic quis indicar alguma coisa. O Sargento Inverno, apesar de ele estar ali entregando presentes, mas ele é mau, cara. Ele é um vilão. Realmente, velho. Lá no trailer da temporada 7, ele se parecia muito ser um vilão, né? Ele veio muito hostil ali atacando. O Rei do Gelo também era um vilão. Realmente faz sentido o Rei do Gelo estar organizando ali uma invasão com o Sargento Inverno ali com o seu pequeno exército na linha de frente. E caso você não saiba, né? A Epic está com a intenção de fazer mais uma skin do Sargento Inverno. Quem assistiu meu vídeo ontem, ele tá ligado, cara, né? A Epic já soltou uma pesquisa ali de parcerias que ela quer fazer. E no meio das parcerias tinha um personagem ali que era o personagem de Fortnite, né? Um personagem que parecia ser muito aleatório e era justamente o Sargento Inverno. Só tinha parceria ali, cara, né? Dragon Ball, FNAF, GTA, né? Alguns personagens da Nintendo. Tinha Halo também. E o Sargento Inverno. Olha só que aleatório. Pra vocês conseguem perceber que tudo tá girando em torno desses personagens. O monstro Katos, o Sargento Inverno. Tudo relacionado à fase gelada lá do capítulo 1. E exatamente por isso e por causa de tudo que eu falei, né? Eu não consigo deixar de acreditar que o Climbo tem uma relação também com todas essas outras coisas que eu citei. Com o Rei do Gelo, com o Sargento Inverno e lógico, né? Com o monstro Katos. Pra mim, todos eles vieram do mesmo lugar. E de onde a Epic tirou essa ideia de fazer essa criatura, cara? Qual foi a inspiração? Você que já tá acostumado com Fortnite, você sabe que no Fortnite nada se cria. Tudo se copia. Praticamente tudo que existe no jogo foi inspirado em outra coisa. Por exemplo, nós tivemos ali o Saifador, que era inspirado no John Wick. Nós tivemos o Carboneto, que tem uma armadura muito semelhante ao Homem de Ferro. O John é descontraído, não precisa nem falar, né? Que ele descaradamente é inspirado no Thor. Mas eu não tô falando só de skins, não, cara. Tem algumas coisas, inclusive, até mesmo no roteiro. Tem quem acredita, por exemplo, que a chegada do visitante, né? Naquele meteoro que caiu lá na temporada 4 do Capítulo 1. Foi inspirada na chegada do bebê Kal-El na Fazenda Quente. O Superman também chegou numa cápsula alienígena, cara. Não é realmente, né? Tem uma certa semelhança. Um outro fato semelhante é o cubo Kevin, que lembra muito o Walls Park, lá do Transformers. Um cubo alienígena repleto de runas. Com poderes, além da compreensão humana, que corrompe tudo que toca. E, além disso, ele é o primeiro a chegar, né? Antes de, de fato, uma invasão acontecer. Uma invasão alien. Apesar da diferença, né? Realmente a gente percebe que é a mesma estrutura de história, né? Mas no caso do Krimbo, é algo até muito mais simples. Muita gente tem comentado que ele foi inspirado no Fúria da Noite. O Banguela, de como treinar o seu dragão. Não tem como negar a semelhança. Mas o que eu acredito, galera, né? O que eu acho que é mais provável é que ele tenha sido inspirado no mesmo animal que o Banguela foi inspirado. Até porque a gente já tem um skin no jogo que também foi inspirado nesse animal, né? O Axo. Pra mim, todos eles estão inspirados ali no Axolot, cara, né? É um animal muito diferente. De fato, ele não tem dentes, né? O Krimbo tem dentes. Mas não tem como negar a semelhança. Fica isso aqui como extra, né? A nível de curiosidade. Curiosidade curiosa. Mas e aí, galera? O que você achou dessa teoria, dessa explicação, né? Você acha que faz algum sentido? O que não fez tanto sentido? Você tem uma teoria que faça ainda mais sentido? Comenta aqui embaixo, cara. Quem sabe, né? Sua teoria se torna tema aí pra um próximo vídeo. Isso já aconteceu. Basicamente isso que eu fiz aqui é o que eu tenho feito. E aí, né? O Depo Red, toda a minha passagem pelo Fortnite. Desde sempre explorando esses detalhes, vasculhando pistas no jogo. E eu agradeço por vocês estarem me acompanhando a todo esse tempo. A gente se vê aí, com certeza, nos próximos vídeos eu vou ficando por aqui. Mas eu amo muito vocês, né? E eu realmente quero te ver aqui e também nas minhas lives lá na Roxinha, às 18. Só força do mundo sempre. E a gente se vê, galera. E eu fui! E aí, gente... E aí, gente... Obrigado.